E aí, Clã Chaldão, aqui de novo. Hoje a gente está vindo com Genshin Impact, RPG para PC, Playstation 4, Nintendo Switch, Android e iOS. E parece que está para sair para Xbox também, viu? Não fique triste. É um jogo gratuito. Gratuito. E ele tem esta qualidade aqui, ó. Um jogo gratuito. É bonito, hein? Bom, a gente não tem as mães de fazer gameplay de RPG, então a gente fez o seguinte, a gente vai pular até o começo, só vamos mostrar a gente brincando, matando os monstrinhos. Só para ter uma ideia, você começa com esse menininho, ou com uma menininha, né? A história, vocês estão retando uma bruxa, parece. Dá tudo errado e você cai nesse mundo. Você pode escolher um dos dois. E aí você vai conversando com diversos personagens. Bastante. Você conversa bastante. Você gosta de conversar em jogo, ó. Esse é o jogo certo para você. Você gosta de pular de água, você vai sofrer um pouco. Como a gente está sofrendo, mas é só nessa questão. O jogo é muito bom. Muito divertido. Os personagens que você conversa no começo, eles integram o seu time. Então, você começa com esse menininho, aí você conversa com a menininha de vermelho. Ela entra para o seu time. Aí você conversa com o menininho de azul, ele entra para o seu time. E depois com essa bruxinha. São esses quatro. Só que, tem muito mais personagens que você conversa. Como por exemplo... Eu só estou andando aqui, ó. Já já vou fazer uma missão. Como por exemplo... Este menininho que é o meu time oficial. Você conversa com esse cara e você joga uma missãozinha com ele. E o mesmo acontece com vários outros personagens. Mas para você ter eles em definitivo, você precisa abrir caixas, né. Tem que rodar aí a roleta. Fazer uma oração. Ele fala que é uma oração. E aí você pode tirar esses personagens e integrar o time. Vamos dar uma olhada aqui no nosso manualzinho. O que a gente pode fazer aqui perto? Expedições. Fazer umas expedições para começar o dia bem. Vamos dar uma olhada no tamanho do mapa. A gente explorou praticamente todo o mapa. Eu acho, né. Explorando por quase todo o mapa. E a gente tem que ir atrás agora desses quadradinhos roxos. Que estão mais para cá. Agora está chovendo, hein. Que beleza. Vamos para o sul. Olha de onde a gente está vindo, né. Casona da árvore. É tipo um vilarejo, eu acho. Uma coisa legal desse jogo. Os personagens, eles têm domínios de elementos. Então. Os inimigos também têm domínios de elementos. Então, funciona mais ou menos um esquema igual o Pokémon, né. E também tem os personagens que têm qualidade. Tem os caras dançando ali, ó. A gente já vai chegar na ignorância. Está chovendo. Isso não vai dar certo. Mas ao mesmo tempo vai. Metei um ult aqui. Estão congelados todos. Todos os personagens também foram congelados. Eles têm um ult que vai carregando. Estão congelados todos. Estão com os caras dançando. Estão com os caras dançando. Estão usando um pouquinho a bruxinha. A bruxinha efetiva contra água. E eu acho que gelo também. Ele derreteu o bicho muito rápido. Subimos o rank de aventura. A gente foi jogando aí de uma forma como se eu não estivesse mostrando para vocês, né. Isso aí fica muito focado, sei lá. Acabei nem mostrando um especial, vou soltar um especial aqui ó, aleatório. Ela me manda um tornadão ó, e como tá chovendo ele soma com a água e vira um tornado de água. Você pode juntar as... combar as coisas. É bem legal, bem legal. Olha lá, tem uns caras ali ó. Só aqui ó, na ignorância já. Um santa umidade a nosso favor. Áreas como essa no jogo, você vai andando assim e encontra... Ai, que que é isso aqui? Eu nunca vi isso. Você encontra um grupamento de inimigos e um baú. Igual é sempre fechado, você tem que derrotar a área inteira pra abrir. E aí ele te dá esse XP de aventura. Você tem níveis de aventura. Tá vendo? Olha só que legal. Nível de aventura. Isso é o equivalente ao level né, do personagem. E aí cada... cada um dos personagens que você tem, você tem que subir level na unha. Meio que usando itens pra subir o nível dele. E aí ele tem level cap e você usa itens pra destravar o level cap. Olha, é muita coisa. É muita, muita coisa. Comandando pela estrada. Uns baús que explode, ó. Ah, rio que explode, ó. O que eu mais gosto de fazer é combinar o fogo com o vento. Sempre derrete os inimigos. É sempre uma grande alegria. Os slimes. De vez em quando esses bichos azul você pode coletar. Mas a maioria das vezes eles tem uma serventia. Ou você tem que acender algum pilar com eles. Então você tem que ir guiando eles. É bem bonito, viu. Uma coisa que me agradou muito nesse jogo é que ele é bem bonito. Sai fora. E aqui? Não. Mas aqui tem uma missão. É uma missão do dia. Algo assim. Ó. Tem que derrotar esse cara aqui. Invisível. Ele é meio enjoado. Então, eu vou descober. Ai, ó. Enquanto ele tá voando ali no... Turbilhão de fogo. Ele ainda vai e manda um... Vou mandar outro turbilhão, deixa ele friso no ar Pegamos o item faca de caça, a maioria dos itens é para craftarias craftarias, melhorias de equipamento, melhorias de personagem Eliminar todos os monstros é a missão Agora a gente mata os menores Um slime de magma Tomando Tem algum reforço Mata tudo Trocar aqui pro vinte Normalmente não funcionam em inimigos grandes, mas vamos tentar. Ali lá, eu invento. Perfeito, eliminamos todos os inimigos. Você ganha umas estrelinhas... que servem para... para que mesmo servem isso? Ah, serve para abrir caixa, então você não precisa ficar gastando tantos dinheiros. Olha só, não sei nem se é possível gastar dinheiro... Bom cara, chega aí, olha. Outro combo legal que eu gosto de fazer é a água com a eletricidade, funciona bem. A nossa bruxinha, ela de eletricidade, vocês viram lá eu derretendo um mago de giro com ela. Então a gente limpou a área e infelizmente não parece ter nenhum baú aqui, triste. Essa missão roxinha que eu estou fazendo é uma missão diária, faz parte aí deste livrinho. Este livrinho você só vai adquirir conforme você vai subindo aí de nível de aventura. Eu vou comer alguma coisa... O personagem está meio fraco. Aqui, olha. Olha, a sopa. Duas. O personagem não aguenta mais comer. Está ótimo. Outra coisa, se os personagens estiver fraco ou morto, ao invés de você ficar usando receita para... Usando comida para ressuscitar eles e deixar forte, você pode ir naqueles pilar do set. De ficar perto, você tem uma benção. E mais, onde eu mais posso ir? Eu queria fazer a última missão. O personagem sempre tem a mesma cara também. O equipamento dele não é igual os outros RPGs, vamos dizer assim. Que é capacete, armadura... Outro esquema. Você tem estes itens aqui, olha. Artefatos. E você coloca cinco artefatos no seu personagem para melhorar ele. Aqui estão as armas. Detalhes, olha. Bem bonito, tudo é bonito. Aí, o que eu falei, você pode subir ela até determinado nível e depois você tem que acender ela usando uns itens ou tendo um ranking de aventura específico. Então, o ranking de aventura é de toda a sua evolução no jogo. Eu não quero entrar nessa conversa com o senhor. Infelizmente, você tem que assassinar animais para se alimentar. Fazer uns cozidos. Às vezes você tem necessidade de... De cozinhar. Vale, tem um robô gigante. Outro robô gigante. Vamos enfrentar um robô gigante desse só por esporte. Será que eu tenho três flechas? Três flechas. Três flechas. Aqui, olha. A gente já combina. Ninguém escapa da minha vida. Apenas você. Esses robôs são pesadíssimos. Mas, às vezes, ele dá esse sentado assim, olha. Olha, uma batalha boa. Tem um outro robô atirando na gente. Não sei se vocês notaram. É algo errado. Esse robô no começo assusta, viu? Aí depois passa Nossa estamina está caindo Se você está voando e cai A estamina você cai Se você está escalando e acaba a estamina Você cai Se você está nadando e acaba a estamina Você morre afogado Loucura, né? É um negócio meio enjoado É um desafio Tem desafio E tem de tempo O jogo também tem dungeon Tem Tem umas quest Por que eu não faço isso aqui Só vem aqui Vira e Tá tomando dano Mas não sei se vocês notaram Não me importa Aventura concluída A gente quer um tanto de XP de aventura Conforme sobe os levels A gente vai Volta para a cidade E coleta As Os prêmios, né? Tem premiação Acho que é isso, né? Não abordei nada direito Tudo de forma bem vaga E eu só sei que o jogo é bom Se você gosta de RPG Você vai curtir Se você gosta de gastar dinheiro E abrir caixas Também Você vai curtir Vamos resgatar aqui Recompensa de rank Um monte de coisas Isso aqui que precisa Para subir nível de personagem Isso aqui que precisa Para subir nível de arma O resto Eu não sei o que é Essa dona aqui A gente pega umas quests E bota Expedição também Nada mais é Um negócio Para Deixar os personagens Que você não está usando Trabalhando Bom, acho que é isso aí, pessoal A gente vai encerrando por aqui Se vocês gostaram Da nossa gameplay Meio corrida De Pinchinho Impact Se gostou Deixe o like Se inscreva no canal De nossos vídeos A gente joga Jogos indie Metroidvania E recomendações Essa é uma recomendação E é Melhor ainda Porque é grátis Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E responde Se possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade